CANTINHO DA ALMA COM RAQUEL BACHEGA Muito bom dia, alma colorida. Seja bem-vinda aqui no Cantinho da Alma, esse lugar criado para você com muito mais, muito carinho, com muito respeito e consideração. Sim, porque você aqui é a pessoa mais importante, no Cantinho onde é só seu, nosso, para prestar atenção sobre o que a gente faz com a gente, ter consciência sobre a nossa consciência, consciência das nossas sensações, das nossas emoções, como andam nossos pensamentos, a nossa vibração energética. Sim, porque tudo é energia e nós somos energia pura nesse universo. O que a gente tem feito com todos esses tesouros espirituais à nossa disposição? Será que a gente está sabendo planejar a nossa vida na direção do que a gente merece, na direção do que nós precisamos? Será que nós estamos desfrutando de todos os recursos que Deus, nosso Criador deste, de todos os mundos, colocou à nossa disposição para sermos plenos, felizes, saudáveis, saudáveis integralmente no corpo e na alma? Será que nós estamos sabendo lidar com todos esses recursos ao mesmo tempo? Será que a gente está aprendendo a evoluir com a evolução? Ai, meu Deus do céu! Parece tantas perguntas ao mesmo tempo, parece ser tão difícil de responder a tudo de uma vez só. A gente não precisa responder tudo de uma vez só, mas seria muito bom se a gente pudesse refletir sobre essas questões pouco a pouco e ir realmente encontrando as respostas, todas elas, todas elas, dentro da gente. Uma força incrível que nos movimenta todos os dias é a lei da evolução. E hoje nós vamos falar exatamente sobre como funciona essa energia, em que energia a evolução acontece. e trabalhando com as terapias integrativas durante esse tempo, estudando o Espiritismo, sabe, encontrando nas fontes de estudo e reflexão de mim mesmo, inclusive, como Kardec sempre nos chama a atenção, quase que implorando que nós tenhamos a fé raciocinada. Então, tentando exercer um pouquinho disso aqui e ali, eu fui observando que a energia da evolução é maravilhosa, porque ela funciona com a força do movimento. Não é assim? Tudo está em movimento o tempo todo. Nós, a nossa célula, a nossa respiração, o nosso organismo, aqui dentro, lá fora, tudo, tudo, tudo funciona para a evolução na base do movimento. Tanto é que se a gente ficar parado, fizer um exercício, a gente ficar parado assim, uns cinco minutos, mas sem mexer nada, nadinha, nadinha, você vai sentir incômodo, o seu corpo vai pedir alteração de estado, da inércia para o movimento, e movimento é vida. No movimento tudo acontece, a nossa realidade se cria, as coisas acontecem, as coisas vão e vêm pela lei do retorno, isso é maravilhoso. Na inércia nada acontece. Então, olha que incrível é a lei da evolução. Mas, mais uma vez, será que nesse movimento, como muitos gostam de dizer, nesse movimento acentuado da transição planetária, dessa mudança incrível de estado que nós estamos passando, já faz algum tempinho, não é de agora, mas acentuou agora essa característica desse movimento rápido, em que a tecnologia aumenta a cada dia, o mundo converge para que nós tenhamos um outro entendimento sobre nós mesmos, onde tudo isso acontece com um movimento muito rápido, será que nós estamos prontos para acompanhar tudo isso? Essa questão de como funciona a lei da evolução, no cantinho da aula de hoje, eu gostaria que pelo menos a gente pudesse refletir sobre algo muito importante, com que qualidade nós estamos acompanhando essa evolução, com que qualidade mental, com que qualidade emocional nós estamos acompanhando essa evolução? Será que nós estamos nos destruindo no meio do caminho e vendo o bom de passar? O bom de é meio antigo, né? Volta. Será que nós estamos vendo a coisa passar numa rapidez alucinante, nós não estamos conseguindo e por isso sofrendo? Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu converso com pessoas e falo assim, escuta, você conhece aquela plataforma de videoconferência assim, 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 onde as pessoas estão fazendo reuniões? Ah, não, eu não sei como funciona, não sei mexer nisso, eu não sei. Eu fico pensando, olha só a tecnologia empurrando a gente para frente, muita gente ficando para trás. A evolução no nosso planeta requer evolução do espírito, evolução mental e emocional, tudo ao mesmo tempo. Então, que tal para hoje a gente pensar se a gente realmente está ficando para trás, né? E nessa questão emocional, com que qualidade, mais uma vez, nós estamos absorvendo essas mudanças? Você tem medo dessas mudanças? Você tem medo do que o futuro te traz? Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi também. Se servir para você, eu vou ficar muito feliz. Não tenha medo de mudança, porque o mundo não é estático. Ele muda o tempo todo, a toda hora. Ter medo de mudança é perda de tempo, porque ela vai acontecer querendo ou não. Essa é a força da evolução, essa é a força dos acontecimentos. E para que tudo cumpra, para que tudo seja cumprido, nessa ordem maior que o Criador desejou para a gente, criou para a gente, nós precisamos entender que a vida nem sempre fala a nossa língua, mas ela é perfeita para cada um de nós. Basta que nós, assim, estejamos atentos a cumprir com o que ela traz de melhor. Olha que raciocínio muito bacana sobre hoje, para aprender melhor sobre como funciona a lei do movimento. Lembre-se, a mudança necessária é fisiológica. Toda vez que você sentir mudança, eu falo para você, eu não vou trazer, ter medo de mudança não, porque, olha só que importante agora, toda mudança me leva para algo relevante. Olha que incrível isso, terminando a nossa sexta-feira com essa energia, que venham as boas mudanças, e se não for boa, a gente aprende com ela e torna ela boa também. Mas, acima de tudo, toda mudança me leva para algo maior, algo relevante na evolução. A evolução requer mudança, que requer crescimento. Sejamos todos nós abertos a todas elas, ao crescimento do corpo e da alma, segundo a criação do nosso Pai Maior. Eu espero que você tenha gostado desse raciocínio, que você se movimente, chacoalhe o seu esqueleto espiritual e absorva o melhor que a vida tem para te dar. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo grande.